Eu acordei, tirei o meu pijama, fui pra minha cama e depois dormi, aí eu fui tomar café e deitei na cama, peguei o meu pijama e eu já fui logo pra cama, ye ye, eu fui pra minha cama, na cama com pijama. A vida tem que ser mais do que isso. A vida tem que ser mais do que isso.